Canal Cybercontos apresenta Encontro com Rama De Arthur C. Clarke Livro escrito em 1973 Capítulo 1 – Spaceguard Mais cedo ou mais tarde, aquilo tinha de acontecer. Em 30 de junho de 1908, Moscou livrou-se de ser destruída por uma diferença de 3 horas e 4 mil quilômetros. Na escala do universo, uma distância micrométrica. Em 12 de fevereiro de 1947, outra cidade russa escapou por uma margem ainda menor quando o segundo grande meteorito do século XX detonou a menos de 400 quilômetros de Vladivostok, com uma explosão que nada ficava devendo à da recém, inventada bomba de urânio. Naquela época, os homens nada podiam fazer para se protegerem contra as derradeiras balas perdidas, do bombardeio cósmico que outrora havia esburacado a superfície da Lua. Os meteoritos de 1908 e 1947 atingiram regiões desabitadas. Mas já pelos fins do século XXI, não restava nenhuma nesga da Terra, que pudesse ser usada com segurança como alvo para a prática de tiro espacial. A raça humana estava espalhada de polo a polo. De modo que, inevitavelmente. Às 9 horas e 46 minutos, hora média de Greenwich, na manhã de 11 de setembro daquele verão excepcionalmente ameno do ano 2077. A maioria dos habitantes da Europa viram aparecer no céu oriental uma deslumbrante bola de fogo. Superando, numa questão de segundos, o brilho do próprio Sol cruzou o céu, a princípio em absoluto silêncio. Atrás de si, deixava uma revoluteante cauda de pó e fumaça. Num ponto acima da Áustria começou a desintegrar-se, produzindo uma série de concussões tão violentas que mais de um milhão de pessoas ficaram com a audição permanentemente danificada. Essas foram as mais felizes. Movendo-se a 50 quilômetros por segundo, mil toneladas de rocha e metal vieram chocar-se com as planícies no norte da Itália, destruindo em poucos momentos o trabalho de séculos devorado pelas chamas. As cidades de Pádua e Verona foram eliminadas da face da Terra, e o que restava dos esplendores de Veneza afundou-se para sempre sob as águas do Adriático que, num macarel tonitruante, investiram para a Terra firme após aquele tremendo golpe de malho vindo do espaço. 600 mil pessoas perderam a vida e os danos totais montaram a mais de um trilhão de dólares. Não havia, contudo, quem pudesse avaliar a perda para a arte, a história, para a raça humana inteira, até o fim dos tempos. Foi como se uma grande guerra houvesse sido travada e perdida no espaço de uma só manhã, e foram poucos os que sentiram algum prazer em contemplar. Durante os meses em que a poeira da destruição continuou pairando no ar, os mais esplêndidos nasceres e pores do sol desde a erupção do Krakatoa. Após o choque inicial, a humanidade reagiu com uma resolução e uma unidade que teriam sido impossíveis em qualquer época anterior. Compreendeu-se que um desastre das mesmas proporções talvez não tornasse a ocorrer dentro de mil anos. Mas também podia acontecer no dia seguinte, e na próxima vez as consequências podiam ser ainda piores. Pois muito bem, não haveria uma próxima vez. 100 anos atrás, um mundo mais pobre, com recursos incomparavelmente mais fracos, havia malbaratado a sua riqueza procurando destruir armas que a humanidade, na sua loucura suicida, lançava contra si mesma. O esforço jamais lograra êxito, mas as habilidades adquiridas graças e ele não foram esquecidas. Agora se podia usá-las para um fim mais nobre, e num campo infinitamente mais vasto. Há nenhum meteorito suficientemente grande para causar uma catástrofe, se tornaria jamais a permitir que rompesse as defesas da Terra. Foi assim que nasceu o projeto SpaceGuard. Guarda espacial. 50 anos depois. E de um modo que nenhum de seus ideadores poderia ter previsto. Ele justificou a sua existência. Capítulo 2 – Intruso Em 2130, os radares com base em Marte estavam descobrindo novos asteroides à razão de uma dúzia por dia. Os computadores da SpaceGuard calculavam-lhes automaticamente as órbitas e armazenavam a informação em suas enormes memórias. De forma que todo astrônomo interessado podia, de quando em quando, estudar as estatísticas acumuladas, que já eram de inspirar respeito. Foram precisos mais de 120 anos para coligir os mil asteroides após o descobrimento de Ceres, o maior desses mundos pequeninos. No dia 1º do século XIX, centenas deles haviam sido encontrados, perdidos e tornados a encontrar. Existiam em enxames tão densos que um astrônomo exasperado os batizara como A Bicheira do Céu. Podemos imaginar o seu pavor se soubesse que as passeguarde seguia, atualmente, o rastro de meio milhão. Somente os cinco gigantes, Ceres, Palas, Juno, Eunomia e Vesta, mediam mais de 200 quilômetros de diâmetro. A imensa maioria não passavam de matacões avolumados que teriam cabido num pequeno parque. Quase todos se moviam em órbitas situadas além de Marte. Somente aqueles poucos que se aproximavam bastante do Sol para constituírem um perigo para a Terra, é que interessavam a passeguarde, e nem sequer um dentre mil desses. Durante toda a história futura do Sistema Solar, passaria a um milhão de quilômetros da Terra. O objeto, que foi inicialmente catalogado como 31439, de acordo com o ano e a ordem de seu descobrimento, fora detectado quando ainda se encontrava além da órbita de Júpiter. Quanto a essa localização, nada tinha de inusitada. Muitos asteroides ultrapassavam Saturno, antes de se voltarem mais uma vez na direção de seu distante Senhor, o Sol. Étole II, aquele que de todos mais se distanciava, chegava tão perto de Urano que bem poderia ser uma lua perdida deste planeta. Mas um primeiro contato pelo radar a tamanha distância eram fatos sem precedentes. Evidentemente, o 31439 devia ter proporções excepcionais. Com base na força do eco, os computadores deduziram um diâmetro de 40 quilômetros, pelo menos. Havia 100 anos que não se descobria um gigante de tal porte. Parecia incrível que tivesse passado despercebido por tanto tempo. Calculou-se então a órbita e veio a solução do mistério. Aqui logo se sucedeu um outro maior. O 31439 não percorria uma trajetória normal de asteroide, ao longo de uma elipse que tornasse a descrever com a precisão de um mecanismo de relógio no período de uns poucos anos. Era um vagabundo solitário entre as estrelas e fazia sua primeira e última visita ao Sistema Solar, pois se movia tão depressa que o campo gravitacional do Sol jamais poderia capturá-lo. Passaria como um relâmpago pelas órbitas de Júpiter, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, ganhando sempre velocidade, até dar volta ao Sol e partir mais uma vez para o desconhecido. Foi neste ponto que os computadores começaram a emitir o seu sinal. Alô, gente! Temos algo de interessante, e pela primeira vez o 31439 chamou a atenção dos seres humanos. Houve uma breve comoção na chefia das passeguarde, e o vagabundo interestelar foi logo dignificado por um nome em vez de um simples número. Havia muito que os astrônomos tinham esgotado a mitologia grega e romana, e estavam agora explorando o Panteão Hindu, o 31439 foi, portanto, batizado como Rama. Pelo espaço de alguns dias, os meios noticiosos fizeram bastante barulho em torno do visitante. Mas todos eles padeciam de escassez de informações. Dois fatos apenas eram conhecidos a respeito de Rama, sua órbita em comum e seu tamanho aproximado. E mesmo este não passava de uma conjetura erudita, baseada na força do eco de radar. Ao telescópio, Rama aparecia como uma obscura estrela de 15ª grandeza, pequena demais para apresentar um disco visível. Mas à medida que avançasse para o coração do Sistema Solar, se tornaria cada mês mais brilhante e maior. Antes que ele desaparecesse para sempre. Os observatórios que lhe acompanhavam a órbita teriam obtido informações mais precisas sobre o seu tamanho e forma. Havia tempo de sobra. E nos próximos anos talvez uma espaçonave no exercício de suas funções ordinárias pudesse chegar bastante perto dele para tirar boas fotografias. Quanto a uma tentativa de pouso, era altamente improvável. O custo em energia seria demasiado grande para permitir o contato físico com o objeto que cortava as órbitas dos planetas a uma velocidade de mais de 100 mil quilômetros por hora. E assim, o mundo não tardou a esquecer, se de Rama. Os astrônomos, porém, é que não esqueceram. À medida que o novo asteroide lhes ia apresentando mais e mais enigmas. Em primeiro lugar estava o problema da curva de luminosidade de Rama. Este não a possuía. Todos os asteroides conhecidos, sem exceção, mostravam uma lenta variação de brilho, crescendo e decrescendo num período de poucas horas. Há mais de dois séculos tinha-se reconhecido que isso era uma consequência inevitável da rotação e da forma irregular. Nas voltas angulosas que davam sobre si mesmos em suas órbitas, as superfícies refletoras que apresentavam ao Sol mudavam continuamente, o que lhes fazia variar a luminosidade. Rama, contudo, não mostrava tais alterações. Ou não tinha nenhum movimento de rotação, ou era um objeto perfeitamente simétrico. Ambas estas explicações pareciam igualmente improváveis. E nesse ponto ficou o assunto durante vários meses, pois nenhum dos grandes telescópios de órbita podia ser dispensado de seu trabalho regular, que consistia em sondar as remotas profundezas do universo. A astronomia espacial era um hobby dispendioso, e o tempo de um grande instrumento podia facilmente custar mil dólares por minuto. O Dr. Williams Tenton jamais teria conseguido que lhe concedessem o uso do refletor de 200 metros do outro lado da Lua, pelo espaço de um quarto de hora se um programa de maior importância, não houvesse descarrilado temporariamente, devido à falha de um condensador de 5 centavos de dólar. O caiporismo de um colega foi a sua sorte. Bill Stenton só veio a saber o que havia pescado no dia seguinte, quando sobrou tempo de um computador, permitindo-lhe processar os seus dados. Mesmo depois de ver aparecerem finalmente os resultados na tela, vários minutos se passaram antes que compreendesse o que significavam. A luz solar refletida pelo asteroide não era, afinal, de uma intensidade absolutamente constante. Havia uma variação pequeníssima. Difícil de perceber, mas inequívoca e perfeitamente irregular. Como todos os outros asteroides, Rama também girava sobre si mesmo. Só que, em lugar das várias horas que durava o dia, normal de um asteroide, o de Rama transcorria em 4 minutos. O Dr. Stenton fez rapidamente alguns cálculos e mal pôde acreditar nos resultados. No seu Equador, esse mundo pequenino devia girar a mais de mil quilômetros por hora. Seria bastante arriscado tentar pousar em qualquer ponto que não fosse nos polos. A força centrífuga no Equador de Rama devia ser suficientemente poderosa para arrojar longe de qualquer objeto desligado, como uma aceleração de quase uma gravidade. Rama era uma pedra rolante que não podia ter criado nenhum limo cósmico. O surpreendente é que um corpo semelhante não se houvesse desintegrado há muito em um milhão de fragmentos. Um objeto de 40 quilômetros de diâmetro, com um período de rotação de apenas 4 minutos. Onde se encaixava isso na ordem das coisas astronômicas? O Dr. Stenton era um homem bastante imaginoso, com certa inclinação para tirar conclusões precipitadas. Desta vez tirou uma que o fez passar um quarto de hora dos mais inquietantes. O único espécime do zoo celestial, que se ajustava à descrição, era uma estrela que houvesse entrado em colapso. Talvez Rama fosse um sol morto. Uma esfera de neutronil a rodopiar como uma coisa doida, cada centímetro cúbico da qual pesasse bilhões de toneladas. Neste ponto, perpassou pelo espírito horrorizado do Dr. Stenton a lembrança daquela imorredora obra clássica de H. G. Wells, a estrela. Era ainda muito menino quando Alera pela primeira vez, e fora uma das coisas que tinham acendido a centelha de seu interesse pela astronomia. Através de mais de dois séculos, não perderá nem um pouco de sua magia e poder terrífico. Stenton jamais esqueceria as imagens de furacões e macareus, de cidades deslizando para dentro do mar, quando aquele outro visitante do espaço se chocou com Júpiter e caiu em direção ao Sol, passando nas proximidades da Terra. É verdade que a estrela descrita pelo velho Wells não era fria, mas incandescente, e uma boa parte da destruição que causou provinha do calor. Mas que importava isso? Ainda que Rama fosse um corpo frio, refletindo apenas a luz do Sol, poderia matar pela gravidade tão facilmente como pelo fogo. Toda a massa estelar que penetrasse no sistema solar transtornaria completamente as órbitas dos planetas. Bastava que a Terra se movesse alguns milhões de quilômetros na direção do Sol. Ou das estrelas, para destruir o delicado equilíbrio do clima. A calota de gelo do Antártico poderia derreter-se e inundar todas as Terras Baixas. Ou talvez os oceanos se congelassem, enclausurando o mundo inteiro no inverno perpétuo. Uma cotovelada neste ou naquele sentido seria o quanto bastava. De repente o Dr. Stanton pareceu sossegar, e deixou escapar um suspiro de alívio. Quanta tolice! Devia ter vergonha de pensar tais coisas. O Rama, de forma alguma, podia ser feito de matéria condensada. Nenhuma massa de dimensões estelares podia penetrar tão fundo no sistema solar sem causar perturbações que a teriam denunciado há muito tempo. As órbitas de todos os planetas teriam sido afetadas. Afinal de contas, foi assim que tinham sido descobertos Netuno, Plutão e Perséfone. Não, era absolutamente impossível que um objeto tão maciço quanto um Sol morto se introduzisse na família planetária sem ser notado. De certo modo, era uma pena. O encontro com uma estrela escura teria sido uma das coisas mais emocionantes. A sessão extraordinária do Conselho Espacial foi breve e tempestuosa. Mesmo no século XXII, não se descobrir ainda um meio de impedir que cientistas idosos e conservadores ocupassem posições administrativas de decisão. Duvidava-se, inclusive, que jamais viesse a ser encontrada uma solução para o problema. O que vinha piorar ainda mais a coisa era que o atual presidente do SEI, professor emérito Olaf Davidson, o ilustre astrofísico, não se interessava muito por objetos inferiores em tamanho a uma galáxia e nunca se dava ao trabalho de ocultar os seus preconceitos. E, embora tivesse de reconhecer que 90% de suas ciências se baseavam, agora, nas observações de instrumentos transportados por veículos espaciais, não se conformava com isso de modo algum. Nada menos de três vezes durante a sua brilhante carreira, satélites lançados especialmente com o fim de provar uma de suas teorias favoritas se tinham feito precisamente o contrário. A questão que o conselho devia decidir no momento era bastante clara, ponto não havia dúvida de que Rama era um objeto incomum. Mas era ele um objeto importante? Dentro de poucos meses, Ziria desaparecer para sempre, e havia pouco tempo para agir. As oportunidades que se perdessem agora talvez nunca mais tornassem a se apresentar. Há um custo quase apavorante. Uma sonda espacial que se pretendia lançar em breve de Marte até além de Netuno, poderia ser modificada, e enviada numa trajetória de alta velocidade ao encontro. De Rama, não se podia cogitar de uma abordagem, seria o cruzamento mais rápido da história. Pois os dois corpos passariam um pelo outro a velocidade de 200 mil km horários. Rama só seria observado intensamente pelo espaço de uns poucos minutos, no verdadeiro primeiro plano, por menos de um segundo. Mas, com a instrumentação apropriada, esse tempo seria suficiente para resolver muitas questões. Embora o professor Davidson encarasse com muito pessimismo a sonda netuniana, esta já fora aprovada, e ele não via nenhuma vantagem em investir mais dinheiro num projeto de êxito duvidoso, exprimiu-se com eloquência sobre as loucuras da caça aos asteroides, a urgente necessidade de um interferômetro de alta capacidade analítica na Lua para provar, uma vez por todas a recebrevivida teoria da colisão, sobre a origem do sistema planetário. Foi esse um sério erro de tática, pois os três mais ardentes defensores da teoria da estabilidade modificada também eram membros do Conselho. Secretamente, convinham com o professor Davidson em que o rastreamento de asteroides era um desperdício de dinheiro, não obstante. Davidson perdeu por um voto. Três meses depois a sonda espacial, rebatizada com o nome de CETA, foi lançada de Phobos, o satélite interior de Marte. O tempo de voo foi de sete semanas e só se deu toda e força ao instrumento cinco minutos antes da intercepção. Simultaneamente, soltou-se um grupo de porta-câmaras para que passassem junto à rama e pudessem fotografá-lo de todos os lados. As primeiras imagens, obtidas de uma distância de 10 mil quilômetros, suspenderam as atividades de toda a humanidade. Num bilhão de telas de televisão apareceu um pequenino cilindro sem nada de particular, que foi crescendo rapidamente, segundo por segundo. Quando dobrou de tamanho, ninguém pôde mais pretender que rama fosse um objeto natural. Seu corpo era um cilindro de tal perfeição geométrica, que era como se tivesse sido trabalhado num torno. Um cilindro com os centros das bases separados, por uma distância de 50 quilômetros. As duas extremidades eram perfeitamente planas, com exceção de algumas pequenas estruturas no centro de uma das faces, e mediam 20 quilômetros de diâmetro. De longe e na ausência de uma noção de escala, rama tinha uma parecência quase cômica com um boiler doméstico ordinário. Rama cresceu até encher a tela. Sua superfície era de um cinza fosco e pardacento, tão descolorido quanto a lua, e completamente despido de sinais, salvo num ponto. Mais ou menos no meio do cilindro havia uma mancha de um quilômetro de largura, como se alguma coisa se tivesse chocado com ele, salpicando-o, milênios e milênios atrás. Não havia indício de que o impacto houvesse causado qualquer dano às rodopiantes paredes de rama. Era, porém, essa mancha causadora da pequena flutuação de brilho, que levarás tentam a fazer a sua descoberta. As imagens fornecidas pelas outras câmaras não acrescentavam nada de novo. No entanto, as trajetórias que os porta-câmaras traçaram através do diminuto campo gravitacional de rama forneciam outra informação vital, a massa do cilindro. Era leve demais para ser um corpo inteiriço. Não foi grande surpresa para ninguém o perceber que rama devia ser oco. O tão longamente esperado, o tão longamente temido encontro viera finalmente. A humanidade ia receber o seu primeiro visitante vindo das estrelas. Capítulo 4 Abordagem O comandante Norton lembrava-se daquelas primeiras transmissões de TV, cujos vídeos ele havia repetido tantas vezes, durante os minutos finais da abordagem. Mas havia uma coisa que nenhuma imagem eletrônica podia transmitir. E essa era o espantoso tamanho de rama. Norton nunca sofrerá uma impressão semelhante ao pousar num corpo natural como a Lua ou Marte. Esses eram mundos, e esperava-se que fossem grandes. Contudo, havia pousado também em Júpiter VIII, que era um pouco maior do que rama, e lhe parecerá um objeto bem pequeno. Um paradoxo muito fácil de resolver. Sua apreciação fora profundamente alterada pelo fato de tratar-se de um artefato milhões de vezes mais pesado do que qualquer coisa que o homem já havia colocado no espaço. A massa de rama era, pelo menos, de 10 trilhões de toneladas. A qualquer espaçonauta, um tal pensamento inspirava não só respeito, mas inclusive terror. Não admirava que certas vezes ele tivesse uma sensação de insignificância, até depressão enquanto aquele cilindro de metal esculpido, e idade incalculável ia, cobrindo uma parte cada vez maior do céu. Havia também aqui um sentimento de perigo que era completamente inédito em sua experiência. Por ocasião de todas as abordagens anteriores, eles souberam o que esperar. Havia sempre a possibilidade de acidente, porém nunca de surpresa. Tratando-se de rama, a surpresa era a única certeza. Nesse momento, a Indiavor pairava a menos de mil metros acima do polo norte do cilindro, no próprio centro do disco que girava lentamente. Haviam escolhido essa extremidade por ser a que recebia a luz solar. A medida que prosseguia a rotação de rama, as sombras das curtas, enigmáticas estruturas próximas ao eixo deslocavam-se no movimento uniforme através da planície metálica. A face setentrional de rama era um gigantesco relógio solar a medir a rápida passagem do seu dia de quatro minutos. Pousar uma astronave de 5 mil toneladas no centro de um disco revolutiante era coisa que pouca preocupação causava ao comandante Norton. Em nada diferia de atracar no eixo de uma grande estação espacial. Os jatos laterais da Indiavor já lhe tinham comunicado o movimento de rotação correspondente, e Norton podia confiar no tenente Joe Calvert, que a faria pousar com a suavidade de um floco de neve, com ou sem a ajuda de um computador de navegação. Dentro de três minutos saberemos se isto é feito de antimatéria, disse Joe sem despregar os olhos do mostrador. Norton sorriu lembrando-se de algumas das mais horripilantes teorias sobre a origem de rama. Se aquela improvável especulação fosse verdadeira, em poucos segundos haveria a maior explosão desde que se formara o sistema solar. A total aniquilação de 10 mil toneladas forneceria, por breve espaço de tempo, um segundo sol aos planetas. Contudo, o perfil da missão tinha levado em conta mesmo essa remota contingência. A Indiavor alvejar a rama com um de seus jatos cautelosamente, de uma distância de mil quilômetros. Não aconteceu absolutamente nada quando a nuvem de vapor em expansão atingiu o alvo e uma reação matéria-antimatéria, envolvendo os poucos miligramas que fossem, teria produzido uma tremenda exibição pirotécnica. Como todos os comandantes espaciais, Norton era um homem prudente. Havia examinado longamente e com a maior atenção a face setentrional de rama, escolhendo o ponto de pouso. Depois de muito refletir, decidirá evitar o lugar mais indicado centro exato, sobre o próprio eixo. Um disco nitidamente marcado, com 100 metros de diâmetro, tinha por centro o polo, e Norton desconfiava muito de que aquilo fosse a vedação exterior de uma enorme eclusa aérea. As criaturas que haviam construído esse mundo oco deviam ter algum medo de receber lá dentro as suas astronaves. Aquele era o local apropriado para a entrada principal. E pareceu a Norton que talvez não fosse aconselhável bloquear a porta de entrada com a sua própria nave. Mas esta decisão vinha criar outros problemas. Se a Indiavor pousasse a uns poucos metros que fossem do eixo, a rápida rotação de rama a faria deslizar para longe do polo. A princípio a força centrífuga seria muito fraca, mas sua ação seria contínua e inexorável. Ao comandante Norton não agradava nem um pouco a ideia de ver a sua nave escorregar através da planície polar, ganhando velocidade a cada minuto. Até ser arremessada no espaço a mil quilômetros por hora, quando alcançasse a beira do disco. Era possível que o diminuto campo gravitacional de rama cerca de um milésimo do da Terra impedisse tal acontecimento. Seguraria a Indiavor contra a planície com uma força de várias toneladas. Se a superfície fosse suficientemente áspera, a nave poderia manter-se nas proximidades do polo, mas opor uma força de atrito desconhecida a uma força centrífuga perfeitamente certa era a coisa que não entrava nas cogitações do comandante Norton. Por sorte, os projetistas de rama haviam fornecido uma resposta. Igualmente espaçadas em redor do eixo polar, viam-se três estruturas baixas, em forma de casamatas, com uns 10 metros de diâmetro. Se a Indiavor pousasse entre duas quaisquer dessas estruturas, a ação centrífuga impeleria contra elas e ali se imobilizaria, firme como um navio colado ao cais pelo avanço das ondas. Contato em 15 segundos Disse Joe, ao curvar-se, tenso, sobre os comandos auxiliares, que esperava não ter de usar. O comandante Norton sentiu agudamente tudo aquilo que vier a focalizar-se nesse instante do tempo. Esse, por certo, era o pouso mais sensacional desde o primeiro desembarque na Lua, um século e meio atrás. As casamatas cinzentas cresciam lentamente, observadas através da vigia de controle. Ouviu-se o derradeiro silvo de um jato de reação e sentiu-se um leve choque. Durante as últimas semanas, o comandante Norton perguntara-se muitas vezes o que diria neste momento. Mas agora que o momento chegava, foi a história que escolheu suas palavras, e ele falou quase automaticamente, com uma vaga consciência do eco do passado. Ainda há um mês atrás, ele não teria acreditado que aquilo fosse possível. A nave andava numa missão de rotina, verificando e colocando radiofaróis de avisos sobre asteroides, quando chegou à ordem. A India-Voura era a única espaçonave no sistema solar que podia ir ao encontro do intruso, antes que este desse a volta ao Sol e retornasse em sua trajetória, rumo às estrelas. Mesmo assim, fora necessário roubar combustível a três outras naves do Serviço de Observação Solar, as quais agora flutuavam à deriva, esperando que as naves-tanques fossem reabastecê-las. Norton receava que os comandantes da Calypso, Beagle e Challenger não tornassem a lhe falar tão cedo. Mesmo com esse excedente de propulsor, a perseguição fora longa e árdua. Rama já estava no interior da órbita de Vênus, quando a India-Voura o alcançou. Nenhuma outra nave poderia ter feito o mesmo. O privilégio era único. E não se podia perder um só momento das próximas semanas. Um milhar de cientistas na Terra teriam de bom grado hipotecado suas almas em troca dessa oportunidade. Agora, tudo o que podiam fazer era observar os acontecimentos na TV, mordendo o beiço e pensando em quão melhor poderiam ter feito aquele serviço. Talvez tivessem razão, mas não havia alternativa. As leis inexoráveis da mecânica celeste haviam decretado que a India-Vour seria a primeira e a última de todas as naves criadas pelo homem que entraria em contato com Rama. As indicações que recebia da Terra pouco contribuíam para aliviar as responsabilidades de Norton. Se fosse preciso tomar decisões numa fração de segundo, ninguém poderia ajudá-lo. O período de atraso nas comunicações com o controle da missão pelo rádio já era de 10 minutos e continuava a crescer. Quantas vezes ele invejou os grandes navegadores do passado, que podiam interpretar as suas ordens lacradas sem a supervisão constante de um posto de comando. Quando eles cometiam um erro, ninguém ficava sabendo. Contudo, sentia-se ao mesmo tempo contente porque algumas decisões podiam ser delegadas à Terra. Agora que a órbita da India-Vour havia coalescido com a de Rama, os dois seguiam em direção ao Sol como um só corpo. Dentro de 40 dias alcançariam o periélio e passariam a 20 milhões de quilômetros do Sol. Tal proximidade não era nada confortável. Muito antes disso, a India-Vour teria de gastar todo o combustível que lhe restava a fim de se desviar para uma órbita mais segura. A tripulação disporia, talvez, de três semanas para fazer suas explorações antes de separar-se para sempre de Rama. Depois disso, o problema seria da Terra. A India-Vour ficaria virtualmente à mercê das forças cósmicas. Arrastada numa órbita que podia fazer dela a primeira nave espacial a alcançar as estrelas dentro de 50 mil anos, aproximadamente. Não havia razão para inquietar-se e prometer o controle da missão. De um modo ou de outro, e sem olhar aos custos, a India-Vour seria reabastecida mesmo que fosse necessário enviar naves-tanques em pós dela e abandoná-las no espaço. Depois que houvessem transferido todo o propulsor que continham, Rama era um prêmio que valia qualquer risco, abaixo de uma missão suicida. E naturalmente a coisa podia chegar até esse ponto. O comandante Norton não tinha ilusões a respeito. Pela primeira vez em 100 anos, um elemento de total incerteza se introduzira nos negócios humanos. A incerteza era uma das coisas que nem os cientistas nem os políticos podiam tolerar. Se esse fosse o preço da sua resolução, a India-Vour e a sua tripulação seriam sacrificáveis. Capítulo 5 A primeira atividade extraveicular Rama estava silencioso como um túmulo e talvez o fosse. Nenhum sinal de rádio, em qualquer frequência. Nenhuma vibração que os sismógrafos pudessem captar. Além de micro sismos indubitavelmente causados pelo crescente calor do Sol. Nenhuma corrente elétrica. Nenhuma radioatividade. Uma quietude quase agourenta. Seria de crer que até no asteroide houvesse mais barulho. Que é que nós esperávamos? Pensou Norton. Um comitê de recepção? Não sabia se havia de sentir-se desapontado ou aliviado. Em todo caso, era ele que parecia caber à iniciativa. As ordens que tinha recebido, eram para esperar durante 24 horas, depois sair e explorar. Ninguém dormiu muito nesse primeiro dia. Os próprios membros da tripulação que não estavam de serviço, passaram o tempo controlando os instrumentos que tenteavam em vão. Ou simplesmente contemplando pelas vigias a paisagem friamente geométrica. Este mundo está vivo? Perguntavam-se e tornavam a perguntar-se. Está morto? Ou simplesmente adormecido? Na primeira excursão, Norton levou consigo apenas um companheiro, o capitão de corveta Cara Mercer. Seu valente e talentoso oficial de sustentação da vida. Não tensionava em absoluto distanciar-se da nave a ponto de ficar fora do alcance da vista? É. Se houvesse algum contratempo. Era pouco provável que um grupo maior oferecesse mais segurança. Tomou, contudo, a precaução de levar mais dois membros da tripulação que, já metidos nos seus trajes espaciais, esperavam na iclusa de ar. Os poucos gramas de peso que lhes davam os campos gravitacional e centrífugo combinados não ajudavam nem impediam. Tinham de confiar exclusivamente nos seus jatos. Logo que fosse possível, disse Norton de si para si, armaria uma cama de gato com cabos de amarração entre a nave e as casamatas, de modo que os exploradores pudessem mover-se de um lado para outro sem desperdício de propulsores. A mais próxima casamata ficava apenas 10 metros da iclusa de ar, e a primeira preocupação de Norton foi verificar se o contato não havia causado nenhum dano à nave. O casco da Indiavor repousava contra a parede curva com uma pressão de várias toneladas, mas essa pressão estava uniformemente distribuída. Mais tranquilo, ele pôs-se a flutuar em volta da estrutura circular, procurando determinar qual seria o seu objetivo. Apenas havia Norton percorrido alguns metros, quando notou uma interrupção na parede lisa, aparentemente metálica. A princípio julgou que se tratasse de uma espécie de decoração, pois não parecia ter nenhuma função útil. Seis sulcos ou fendas radiais sanavam profundamente o metal, e dentro deles, havia seis barras cruzadas, cruzadas como os raios de uma roda, sem aro, com um pequeno cubo no centro, mas não havia meio de fazer girar a roda, pois estava embutida na parede. Notou então, com uma excitação crescente, que havia escavações mais profundas nas extremidades dos raios, perfeitamente torneadas de modo a receber dedos, garras, tentáculos. Se uma pessoa se colocasse assim, apoiando-se contra a parede, e puxasse o raio assim, macia como seda, a roda deslizou para fora da parede. Com inexprimível assombro, pois estava virtualmente convencido de que quaisquer partes móveis teriam sido soldadas pelo vácuo, há muitos séculos Norton viu-se de repente com uma roda de malaguetas nas mãos. Era como se fosse o capitão de algum velho navio à vela, manejando o leme do seu barco. Ainda bem que o parasol do seu capacete não permitia que Mercer lhe observasse a expressão. Estava surpreendido, mas também sentia raiva de si mesmo, talvez já houvesse cometido o primeiro erro. Estariam soando agora sinais de alarma no interior de Rama, ou seu ato irrefletido fizera disparar algum mecanismo implacável. Mas a Indyavor não comunicou nenhuma alteração. Os seus sensores ainda nada detectavam além de leves crepitações térmicas e dos movimentos do próprio comandante. Bem, capitão, vai girar a roda. Norton pensou mais uma vez nas instruções recebidas. Siga o seu alvitre, mas proceda com cautela. Se consultasse o controle da missão sobre cada um de seus movimentos, nunca chegaria a parte alguma. Qual é o seu diagnóstico, Caro? Perguntou a Mercer. Trata-se, evidentemente, do controle manual de uma eclusa de ar. Com certeza um sistema auxiliar de emergência para os casos de falha de força. Não posso imaginar nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, que não tome tais precauções. E seria a prova de falhas, disse Norton lá no seu íntimo. Só poderia ser operado se não houvesse possibilidade de perigo para o sistema. Segurou duas hastes opostas do molinete, firmou os pés no chão e testou a roda. Esta não se moveu. Me ajude aqui. Pediu a Mercer. Cada um dos dois segurou um raio, fizeram quanta força tinham, mas não conseguiram produzir o menor movimento. Não havia, é claro, motivo para supor que os relógios e os saca-rolhas girassem em rama, no mesmo sentido que na Terra. Vamos experimentar o sentido contrário. Sugeriu Mercer. Desta vez não houve resistência. A roda girou quase sem esforço, descrevendo um círculo completo. Aí, então, com muita suavidade, o mecanismo engatou. A meio metro deles, a parede curva da casa-mata começou a mover-se, como a concha de um mexilhão que se abre vagarosamente. Algumas partículas de pó, impelidas pelo ar que escapava, saíram flutuando, a cintilar como diamantes na intensa luz solar. O caminho que levava a rama estava aberto. Capítulo 6 Comitê Fora um erro sério, pensava muitas vezes o doutor Bose, localizar na Lua, a direção central dos planetas unidos. Inevitavelmente, a Terra tendia a dominar as atividades, como dominava a paisagem além da cúpula da sede. Se era mesmo preciso construir ali, talvez devessem ter escolhido outro lado, onde aquele disco hipnótico nunca esparzia os seus raios. Mas, naturalmente, era muito tarde para mudar, e em todo caso não havia realmente uma alternativa. Fosse ou não fosse do agrado das colônias, a Terra seria durante séculos a metrópole cultural e econômica do sistema solar. O doutor Bose tinha nascido na Terra e não emigrara para Marte senão depois dos 30 anos. Sentia-se, por isso, capaz de encarar a situação política com bastante imparcialidade. Sabia, agora, que nunca mais regressaria ao seu planeta nativo, embora este ficasse a menos de 5 horas de viagem pela ponte espacial. Aos 115 anos, desfrutava uma saúde perfeita, mas não podia suportar o recondicionamento necessário para acostumar-se a uma gravidade 3 vezes superior. Aquela que havia gozado durante a maior parte de sua vida, estava para sempre exilado do mundo de seu nascimento. Como não era um sentimental, isso nunca o deprimira além da conta. O que o deprimia por vezes era a necessidade de enfrentar, dia após dia, os mesmos rostos, seus velhos conhecidos. As maravilhas da ciência eram formidáveis, não há dúvida, e Bose não tinha nenhum desejo de atrasar os conteiros do relógio, mas em redor dessa mesa de conferências havia homens com quem vinha trabalhando há mais de meio século. Sabia exatamente o que diriam e como votariam em qualquer questão dada. Quem lhe dera que um dia algum deles fizesse alguma coisa totalmente inesperada ainda que fosse a maior das loucuras? E provavelmente eles sentiam o mesmo a respeito de Bose. O comitê de Rama era ainda razoavelmente pequeno, embora, por certo, isso não tardasse a ser modificado. Seus seis colegas, os representantes de Mercúrio, Terra, Losna, Ganímedes, Titã e Tritão nos planetas unidos, estavam todos presentes em carne e osso. Não tinham outro remédio, pois a diplomacia eletrônica não era possível a distâncias planetárias. Alguns estadistas idosos, acostumados às comunicações instantâneas que a Terra, por muito tempo aceitara como coisa natural, nunca se conformaram com o fato de as ondas de rádio levarem minutos ou mesmo horas percorrendo as tremendas distâncias que separavam os planetas. Os senhores cientistas nada podem fazer para remediar isso? Tinham se queixado alguns amargamente quando lhes diziam que a conversação fez-se a face e era impossível entre a Terra e qualquer de seus filhos mais remotos. Somente a Lua apresentava esse atraso, ainda a rigor aceitável, de um segundo e meio, com todas as consequências políticas e psicológicas que implicava. Devido a essa realidade da vida astronômica, a Lua, e somente a Lua, seria sempre um subúrbio da Terra. Também estavam presentes em pessoa três dos especialistas que haviam sido cooptados pelo comitê. O astrônomo, professor Davidson, era um velho conhecido. Nesse dia, não tinha um ar tão irascível como de costume. O Dr. Bose ignorava por completo as lutas intestinas que haviam precedido o lançamento da primeira sonda destinada à rama. Porém, os colegas do professor não o deixaram esquecer esse fato. A doutora Thelma Price era uma figura familiar graças aos seus numerosos aparecimentos na televisão. Embora o começo de sua celebridade data-se de 50 anos atrás, durante a explosão arqueológica que se seguirá à drenagem desse vasto museu marinho, o Mediterrâneo. O Dr. Bose lembrava-se ainda da excitação daquela época, quando os tesouros perdidos dos gregos, romanos e uma dúzia de outras civilizações foram devolvidos à luz do dia. Foi essa uma das raras ocasiões em que ele lamentou viver em Marte. O exobiologista, Carlisle Pereira, era outra escolha que se impunha. E o mesmo se pode dizer de Denis Solomos, o historiador da ciência. O Dr. Bose sentia-se um pouquinho menos feliz com a presença de Conrad Taylor, o renomado antropólogo que granjeara fama graças a uma combinação sem precedentes de erudição e erotismo em seu estudo dos ritos da puberdade na Beverly Hills dos fins do século XX. Ninguém, contudo, poderia ter contestado o direito de St. Louis Sendes a fazer parte do comitê. Homem cujos conhecimentos só eram igualados por sua urbanidade. St. Louis tinha fama de só perder a compostura, quando o chamavam o Arnold Toibay da sua época. O grande historiador não estava presente em pessoa. Negava-se obstinadamente a deixar a terra. Mesmo para ir a uma conferência momentosa como esta. Sua estéreo imagem, indistinguível da realidade, parecia ocupar a cadeira à direita do Dr. Bose, como para completar a ilusão. Alguém colocará um copo com água diante dele. O Dr. Bose considerava essa espécie de tour de força tecnológico um truque desnecessário. Mas era surpreendente ver quantos homens verdadeiramente grandes sentiam um deleite infantil em estar ao mesmo tempo em dois lugares. Às vezes, esse milagre eletrônico causava desastres cômicos. St. Louis estivera numa recepção diplomática em que um dos presentes quiser atravessar um estereograma, e descobrira, tarde demais, que se tratava da pessoa real. O mais engraçado, porém, era ver projeções tentando estreitar-se as mãos. Sua Excelência, o embaixador de Marte junto aos Planetas Unidos, pôs em ordem os seus pensamentos, que tendiam a divagar, e disse. Cavaleiros, a sessão está aberta. Creio não me enganar quando digo que está uma assembleia de talentos ímpares, reunidos para tratar de uma situação sem precedentes. A recomendação que nos fez o secretário-geral foi avaliar a situação e aconselhar o comandante Norton quando tal fosse necessário. Isto era um excesso de simplificação, e ninguém o ignorava. A menos que houvesse uma verdadeira emergência, o comitê talvez nunca entrasse em contato direto com o comandante Norton se é que este tinha conhecimento da sua existência. Com efeito, o comitê era uma criação temporária da Organização de Ciências dos Planetas Unidos, comunicando-se através de seu diretor com o secretário-geral. É verdade que a observação espacial fazia parte do SPEU, mas sob o aspecto das operações e não da ciência. Em teoria, isso não devia fazer grande diferença. Não havia motivo para que o comitê rama como qualquer outro comitê. Aliás, não pudesse dirigir-se ao comandante Norton para lhe dar instruções úteis. Mas as comunicações telespaciais são dispendiosas. Só se podia entrar em contato com a Indiavor através da Planecom, que era uma entidade autônoma, famosa pelo rigor e pela eficiência da sua contabilidade. Estabelecer crédito com a Planecom era assunto para muito tempo. Havia alguém por lá, trabalhando para simplificar as coisas. Mas, por enquanto, os inexoráveis computadores da Planecom não reconheciam a existência do comitê rama. Esse comandante Norton, disse São Robert Mackay, o embaixador da Terra. Esse homem tem uma tremenda responsabilidade sobre os ombros. Que espécie de pessoa é ele? Eu posso responder a esta pergunta. Respondeu o professor Davidson, cujos dedos voavam sobre o teclado do seu bloco memória. Olhou a tela de informação com a testa franzida e começou logo a fazer uma síntese. William C. Norton, nascido em 2077, Brisbane, Oceana. Educado em Sydney, Bombay e Houston. Seguem-se cinco anos em Astrograde, especializando-se em propulsão. Graduado em 2102. Teve a sequência usual de promoções. Tenente na terceira expedição a Persephone. Distinguiu-se durante a 15ª tentativa de estabelecer uma base em Vênus, um, um, folha de serviços exemplar, cidadania dual, Terra e Marte. Esposa e um filho em Brisbane, esposa e dois em Port Lowell, com opção sobre uma terceira. Esposa. Perguntou Taylor inocentemente. Não, filha, está claro. Retrucou o professor antes de notar o sorriso gozador do outro. Uma onda de risos benévolos correu em volta da mesa, conquanto aquela massa de terráqueos apinhados, parecesse sentir mais inveja do que divertimento. Após um século de esforços resolutos, a Terra ainda não conseguirá manter a sua população abaixo do nível, de um bilhão. Nomeado oficial comandante da nave de pesquisas da Observação Solar, Indyavor. Primeira viagem aos satélites retrógrados de Júpiter. Um. Essa não foi mole. Estava em missão de pesquisa de asteroides quando recebeu ordem de preparar-se para esta operação. Conseguiu chegar antes do tempo prescrito. O professor apagou a tela e alçou os olhos para os seus colegas. Penso que tivemos muitíssima sorte, considerando-se que ele era o único homem disponível em prazo tão curto. Podíamos ter arranjado um comandante como a maioria dos que andam por aí. Dava a impressão de estar se referindo ao típico flagelo das rotas espaciais, de perna de pau, pistola numa das mãos e espada de abordagem na outra. A folha de serviços só prova que ele é competente e objetou o embaixador de Mercúrio, população 112.500, mas em crescimento. Qual será a sua reação numa situação completamente nova como esta? Na Terra, São Liu e Sandy espigarriou. Um segundo e meio depois, fez o mesmo na Lua. Não é exatamente uma situação nova. Lembrou ao mercuriano, embora tenha ocorrido pela última vez há três séculos. Se Rama está morto, ou desabitado, e até agora todos os indícios sugerem isso. Norton em contrase na posição de um arqueólogo que descobre uma cultura extinta. Curvou-se polidamente para o doutor. Price que anuiu com a cabeça. São exemplos óbvios do mesmo caso Seriema em Troia e Moenho em Ankor Wat. O perigo é mínimo, se bem que, naturalmente, nunca se possa excluir a possibilidade de um acidente. Mas que me diz das arapucas e mecanismos de disparo que andam sugerindo por aí com essa história de Pandora? Pandora. Perguntou vivamente o embaixador de Mercúrio. Que é isso? É um grupo de malucos. Explicou San Robert com tanto embaraço quanto podia mostrar um diplomata. Que estão convencidos de que Rama é um grave risco potencial. Uma caixa que não se deve abrir, entende? Duvidava que o mercuriano entendesse. Os estudos clássicos não eram incentivados em Mercúrio. Pandora Paranoia. Bufou Conrad Taylor. Ó, naturalmente, tais coisas são concebíveis. Afinal de contas, mas por que uma raça inteligente havia de perder tempo com brincadeiras de crianças? Bom, mesmo excluindo essas peças de mau gosto. Prosseguiu San Robert. Ainda temos a possibilidade muito mais ominosa de um Rama ativo e habitado. Nesse caso, se trataria de um encontro entre duas culturas em níveis tecnológicos muito diferentes. Pizarro e os Incas, Peari e os japoneses, a Europa e a África. Quase invariavelmente, as consequências têm sido desastrosas para uma ou ambas as partes. Não estou recomendando nada, estou apenas apontando precedentes. Obrigado, San Robert. Retrucou o Dr. Bose. Um pouquinho amassante, pensou ele, ter dois sirs num comitê tão pequeno, nos nossos tempos, o título de cavaleiro era uma honra que poucos ingleses escapavam. Estou certo de que todos nós já refletimos sobre essas alarmantes possibilidades. Mas, se as criaturas que se encontram no interior de Rama são um malévolas, que importância poderá ter o que nós fizermos? Talvez não fizessem caso de nós se nos retirássemos. A discussão havia alcançado o ponto de decolagem e agora sustentava-se por si só. O Dr. Bose recostou-se na sua cadeira, disse duas ou três palavras e esperou que emergisse o consenso. Aconteceu justamente o que ele previra. Todos convieram em que, depois de ter aberto a primeira porta, era inconcebível que o comandante Norton não abrisse a segunda. Capítulo 7 Duas esposas Se suas esposas um dia comparassem os seus videogramas, pensou o comandante Norton, mais divertido do que preocupado, isso lhe daria bastante trabalho extra. Por enquanto, podia fazer um longo vídeo e duplicá-lo, acrescentando apenas breves mensagens pessoais e expressões carinhosas antes de enviar as duas cópias quase idênticas para Marte e a Terra. Naturalmente, era muitíssimo pouco provável que suas esposas viessem jamais a fazer tal coisa. Mesmo as taxas especiais concedidas às famílias de espaçonautas, seria muito dispendioso. E para que, em suma? Suas famílias mantinham excelentes relações uma com a outra e permutavam os votos usuais em todos os aniversários. Contudo, talvez fosse uma boa coisa que as duas mulheres nunca se tivessem encontrado, e provavelmente nunca viessem a encontrar-se. Mirna tinha nascido em Marte, e não podia suportar a alta gravidade da Terra. E Caroline detestava até os 25 minutos da mais longa das viagens terrestres possíveis. Sinto muito haver-me atrasado de um dia nesta transmissão, disse o comandante depois que terminou os preliminares gerais. Mas estive ausente da nave durante estas últimas 30 horas, acredite ou não. Não se alarme. Tudo está em ordem. Tudo corre às mil maravilhas. Foram dois dias de trabalho, mas pouco falta para vencermos este complexo de eclusas aéreas. Podíamos ter feito isso num par de horas, se soubéssemos o que sabemos agora. Mas fomos cautelosos. Enviamos câmaras de controle remoto à nossa frente, e demos volta 12 vezes a todas as eclusas, para ter certeza de que não grimpariam depois que houvéssemos passado. Cada uma dessas eclusas é um simples cilindro giratório com uma fenda num dos lados. Entra-se por essa abertura, aciona-se uma alavanca que faz o cilindro girar 180 graus, e a fenda coincide então com outra porta, pela qual se pode sair ou caminhando ou flutuando, como foi o nosso caso. Os hamayanos souberam tomar suas precauções. Há três desses cilindros eclusas, um depois do outro, logo por dentro do casco exterior e abaixo da casamata de entrada. Não posso imaginar nenhum deles falhando, a não ser com explosivos, mas ainda assim restaria um segundo como recurso, e por fim um terceiro. E isso é apenas o começo. A eclusa final abre para um corredor reto, com cerca de meio quilômetro de comprimento. Parece limpo e bem cuidado, como todas as outras coisas que temos visto aqui, com intervalos de poucos metros. Há pequenas aberturas circulares que provavelmente continham luzes, mas agora está tudo completamente preto, e não me envergonho de dizê-lo, assustador. Há também duas fendas paralelas, com cerca de um centímetro de largura, abertas nas paredes e correndo ao longo de todo o túnel. Desconfiamos que elas abriguem algum mecanismo para movimentar equipamento ou pessoas num e noutro sentido. Se conseguíssemos fazê-lo funcionar, isso nos pouparia muito trabalho. Mencionei que o túnel tinha meio quilômetro de comprimento. Ora, pelas sondagens sísmicas que tínhamos feito, sabíamos que essa é mais ou menos a espessura do casco, de modo que, evidentemente, já o tínhamos quase atravessado. E não nos surpreendemos ao encontrar, na outra extremidade do túnel, mais uma dessas eclusas de ar cilíndricas. Sim, e outra ainda. E mais outra. Esta gente parece ter feito tudo em grupos de três. Estamos agora dentro da última eclusa, aguardando-o a cada terra para passar além. Uns poucos metros apenas nos separam do interior de Rama. Vou me sentir muito mais feliz quando houver terminado o suspense. Você conhece Jerry Kirchhoff, meu oficial executivo, que tem uma vasta biblioteca de livros reais, a ponto de não poder se dar ao luxo de emigrar da terra? Pois Jerry me falou de uma situação bem semelhante a esta, ocorrida no começo do século 21. Não, 20. Um arqueólogo descobriu o túmulo de um rei do Egito, o primeiro que não havia sido saqueado pelos ladrões. Os seus trabalhadores levaram meses abrindo um caminho com as picaretas e pás, uma câmara depois da outra, e quando chegaram à parede final fizeram uma perfuração na alvenaria. O arqueólogo meteu a cabeça no buraco estendendo uma lanterna. E que imagina você que ele viu? Uma sala atulhada de tesouros. Coisas incríveis, ouro e pedras preciosas. Talvez este lugar talvez seja um túmulo. É o que parece cada vez mais provável. Mesmo agora, não se ouve o mais leve som, ou qualquer sinal de atividade. Bem, amanhã dê certo já saberemos. O comandante Norton apertou o botão do registrador que dizia suspender. Que mais devia dizer sobre o trabalho antes de começar as mensagens separadas para as duas famílias? Normalmente, nunca entrava em tantos pormenores, mas dificilmente se poderia qualificar de normais as atuais circunstâncias. Talvez este fosse o último vídeo que enviaria aos seus entes queridos. Tinha o dever de explicar-lhes o que estava fazendo. Quando vissem essas imagens e ouvissem essas palavras, ele já estaria no interior de Rama para bem ou para mal. Tinha o dever de explicar. 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 Obrigado.